Por que que eu troquei o meu nome de canal? É porque simplesmente eu assava o nome do meu canal que se chama Gabriel Mas agora eu acabei trocando Nesse momento era Gabriel Entorto Top E eu mudei o meu nome para Gabriel Entorto Game Eu simplesmente mudei o meu nome do canal porque eu estava sendo meio ridículo E eu não sei do que falar, mas sem nenhum motivo Para isso eu estou me preparando para eu voltar a gravar vídeos de gameplay, de videogame Eu vou trazer o Five Nights at Freddy's, o jogo original que eu baixei aqui no meu celular Do download que eu fiz E está disponível no meu celular E tem o Five Nights at Freddy's 2 também que eu vou trazer Vai ser muito bacana isso